As notícias de hoje Debaixo da Arcada O debate e opinião que discute Braga Com os eleitos do PSD, PS, CDS-PP, CDU e Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Braga Moderação do jornalista Rui Alberto Sequeira Debaixo da Arcada Vamos de regresso para mais um programa de Debaixo da Arcada Nas quintas-feiras, pouco depois das 19h Vamos até às 20h, na repetição, ao domingo A seguir também às 9h da manhã As presenças do João Alcaide, eleito do PSD na Assembleia Municipal de Braga Dom António Lima, eleito do Bloco de Esquerda Também na Assembleia Municipal de Braga Assim como o João Nogueira pelo Partido Socialista E o Marcos Couto pela CDU Não contamos hoje com a presença do João Modeiros do CDS Cumprimento aqueles que nos escutam Aqueles que nos veem através das redes sociais E hoje temos como tema central Última reunião de Câmara Onde foi aprovado um empréstimo de 12 milhões de euros Feito pela Câmara Que a Câmara irá fazer Para algumas obras, nas escolas Na qualificação de algumas vias rodoviárias E também para aplicar na Ínsula das Carvalheiras Dizer que hoje, quinta-feira Estamos na contagem decrescente Para a hasta pública da fábrica Confiança Que provavelmente não será tema hoje aqui Trazido por nenhum dos comentadores Avervamos Avervamos, não é? Mas, se calhar, de hoje a oito Será um tema do nosso programa Bom, João Alcaide Vamos começar hoje por aí Vamos para o assunto escolhido Para abrir este programa de hoje Bom, boa tarde Boa noite a todos Cumprimentar o Rui Cumprimentar o João O António e o Marcos E, evidentemente, quem nos ouve Neste dia da rádio Verdade E quem nos vê No Dia Internacional do Coiso Do preservativo, não é, João? Exato Há uma coisa que não faz sentido nenhum Vulgariza-se tudo Há dias que pode mudar tanta coisa Eu ia brincar com o assunto Mas é melhor ficar Podem estar crianças a ouvir É, exatamente Também se uma vez só Nos carros Podem estar crianças a ouvir Nos carros desta cidade E para aí fora E é melhor não No trânsito Não arriscar Cumprimentar também quem nos vê Nas redes sociais Eu estava na dúvida Entre dois temas Confesso entre A apresentação De uma versão preliminar Do projeto para as sete fontes Que se realizou No passado sábado Ou um outro tema Que tem estado mais em voga Nos últimos dias E que tem sido Colocado Pelos mais variantes Mais variados Quadrantes político-partidários Que é a questão Da eutanásia E eu Acho que não resisto A falar mesmo Sobre a questão Da Da eutanásia Porque Eu confesso Já tive uma posição Mais Contra A eutanásia Tenho vindo A assumir Uma posição Mais Mais positiva Relativamente A este assunto Porque julgo Que A vida Deve ser Entendida Como a vida Com dignidade Com esse princípio Que é Toda a dignidade Da pessoa humana Mas também Confesso Que tendo esta posição Hoje mais positiva Relativamente A eutanásia Parece-me Absolutamente Fundamental Até pelas Reações Que foram Suscitadas Há dois anos Quando se Debateu Este tema E também Por ocasião Desta discussão Que está De alguma forma A decorrer Em praça pública Parece-me Fundamental Ouvir mesmo As pessoas E daí Eu dizer Que sim Sou tendencialmente A favor Da Eutanásia Mas acho Que é mesmo Essencial A realização De um referendo E eu Comentava Com Algumas Pessoas Hoje Com quem Falava Sobre este assunto E dizia Que bem Este assunto Foi falado Há dois anos Estamos hoje Dois anos Depois A falar Novamente Sobre a eutanásia E eu de alguma forma Lamento Que Tínhamos falado Do assunto Há dois anos Que o assunto Tenha ficado De alguma forma Ali Porque nunca mais Discutiu De uma forma Ampla Isto E que agora Dois anos Depois Voltemos A falar Porque ele está Novamente Na agenda De alguma forma Até publicitária Do dia Não houve Uma discussão Continuada Sobre esta matéria E portanto Eu acho que Estamos mesmo Perante Valores Absolutamente Fundamentais Para a pessoa Humana Que são Os da vida E o da Dignidade Da pessoa Humana Parece-me Que é Uma decisão Muito séria Sobre A vida Ou Pôr termo À vida E acho que Ainda que seja A favor Da Da eutanásia Acho que é Mesmo Importante Ouvir De forma Alargada A todos Para que Todos Possam Pronunciar Sobre algo Tão Importante Para Para a vida E para a dignidade Da pessoa Humana Curiosamente O João Madeiras Antes Quando disse Que não Vinha Participar no programa Por razões De ordem Pessoal Também Iria Escolher O tema Da eutanásia Poderá ser O tema Aqui no futuro De um programa Estamos de uma forma Mais alargada António Lima Vamos também Para o assunto Escolhido É assim Eu estava tentado A acompanhar Até tu Eutanásia A acompanhar O tema Mas de facto Acho que Acho que Ele merece Uma discussão Mais Como disse Ou seja Um programa Só para isso Porque enfim Há muitos Aproveitamentos Que se estão a fazer Agora sobre essa matéria E convinha De facto Enfim Eu acho que Não é propriamente Esclarecer Mas pelo menos Para tirar Alguma cera Dos ouvidos E algumas Remelas Dos olhos Parece que ainda Não saíram De algumas pessoas E de algumas Instituições Já agora O tema Que eu trazia Não era esse E só Também não é Para chatear Mas era precisamente A confiança Porque Temos amanhã A esta pública Houve uma providência Cautelar Que não impede Não impede A esta pública Portanto Não é suspensível Não impede A esta pública Sendo certo Que Eu tive a oportunidade De acompanhar A deputada do bloco A uma reunião No Porto Com Com a Comissão Regional de Cultura E aquilo que Concluímos É que A decisão Que se tomou lá Uma Digamos que Uma das Condições Que pesou Foi A construção De uma Residência Universitária Quando de facto Não é isso Que está em causa Já houve Tem circulado Nas redes sociais O pedido Para que a decisão Seja revertida Ou seja Para que O parecer Seja Eventualmente Reformulado Porque Está provado Que Uma residência Universitária Tem que preencher Um determinado De visita Tem que ter Preços Controlados Para os estudantes E não é nada Disso que está Em causa Ali Ou seja A decisão Foi tomada Com base Numa Enfim Para não dizer De uma batota Não é Pelo menos De uma Desinformação Porque Não é isso Que está Em causa Ali Ou seja Não é Uma residência Universitária Que se vai Construir Ali Ou seja Vão-se Construir Apartamentos Para Eventualmente Para estudantes Que Inclusivamente Podem ser Vendidos Como frações Autónomas Ou seja Quem comprar Leva já O bolinho Feito Todo Feito É só Comê-lo Ou seja Os 3 milhões E 600 mil Eles faturam Aquilo Quando o prédio Estiver concluído Já está O preço Já está Ao custo Realizado Portanto Isto Para se Perceber Que é Assim Houve Aqui Há aqui Digamos Assim Um conluio Entre a autarquia E o Potencial Comprador Porque É o que se Percebe De toda esta Engrenagem Portanto Fico claro Sendo Sendo certo Que Enfim A gente Espera Que As entidades Competentes E quem tiver Que se pronunciar Nomeadamente Em termos De providência Cautelar Porque aquilo Não é um Equipamento O que está Previsto Não é um Equipamento Aquilo é uma Zona No PDM Que está Prevista Para equipamentos E portanto Espera-se Que Enfim Quem Que esta Publicão Vá por diante Ainda tenha O que se lhe diga Muito bem Depois de António Lima Ando João Nogueira Também O tema escolhido Para Cumprimentar O Rui Sequeira O Marcos Couto O João Alcaide O António Lima E de uma forma Muito especial O nosso público Sempre fiel E que nos ouve Religiosamente Às quintas-feiras E ao domingo De manhã Eu há cerca De nove meses Atrás Mais ou menos Falei na rotunda Em frente Ao licença de Miranda Como o local É extremamente Perigoso Sobretudo Para os caminhões Pesados Referi até Que os caminhões Que sobem Aquela via E que depois Têm que ir Para o parque industrial Das sete fontes Não fazem a rotunda Viram logo à esquerda O que fazem Cometem ali Uma ilegalidade E quando chove E eu já apreciei isso Os caminhões Que se atrevem A fazer a rotunda Mas sobretudo Os autocarros De transporte público É uma dor de alma Como se costuma dizer Porque A inclinação É enorme O piso É muito escorregadio Na altura Disseram Na terça-feira Aconteceu Aquilo que Se calhar Era expectável Um caminhão Cisterna Virou-se Na rotunda Ao virar Despejou Alguns milhares De litros De gás óleo Que naturalmente Puseram esta cidade Num pandemónio Puseram esta cidade Num pandemónio Porque este problema Não foi resolvido E estamos a falar De algum dinheiro Pouco Pouco Que poderia se calhar Ter resolvido Essa questão Ora O que é que acontece É que para além De um problema De trânsito Que complicou a vida A milhares De bracarenses Durante quase todo o dia Há aqui um problema Ambiental É que aqueles milhares De litros De gás óleo Que se soltaram Correram E foram ter Mais abaixo A outra variante Entraram Nas águas Pluviais Possivelmente Com esta chuva Foram desaguar Ao rio Cávado Ou a algum dos rios Da bacia do Cávado E portanto Só para dizer Que esta inércia Da Câmara Municipal De Braga Que há nove meses Estava a estudar Um piso diferente Para aquela rotunda Não se concretizou E este acidente É um daqueles Muitos que podem vir A acontecer Caso não se tomem medidas Relativamente a esta rotunda Aliado a este facto Hoje de manhã Na televisão Sobretudo na SIC Que passe a propaganda Foi dito Que a Avenida Frei Bar Tomei dos Mártires É uma das três Vias portuguesas Mais poluídas Do país E isto Uma queixa Que a Comissão Europeia Uma queixa não Uma notificação Que a Comissão Europeia Fez A Portugal Para que este problema Seja resolvido Ora Trata-se aqui Também de uma incúria Ambiental Que realmente Importa registrar Porque Efetivamente Não se resolvem Os problemas de mobilidade Sobretudo Como aqui Às vezes Eu costumo dizer A montante Para evitar Que efetivamente A poluição Urbana Tenha atingido Um nível Que está No pódio Dos três Das três avenidas Das três Vias Mais poluídas Do país E que mereceu A atenção Até da própria Comunidade Europeia E vem isto A propósito Para dizer o seguinte É que esta via Vai Desembocar Num grande Empreendimento Que amanhã Vai ter direito A uma asta pública Que é a confiança Que terá Num sistema De time sharing Mais 323 T0s ou T1s Com mais Cerca de 300 carros A vir ali Se calhar Congestionar Ainda mais O espaço Com a libertação Dos gases De efeito de estufa Carbono Etc E portanto Nós estamos perante Uma incúria De todo tamanho Primeiro Ao nível Da resolução Dos congestionamentos De trânsito E também Das questões ambientais E reparem E reparem Para terminar Para terminar Para terminar Estou para ver Como é que vão Resolver a ligação Que já está Falada há tantos anos Entre a rua Nova Santa Cruz E a rua Dão Pedro V Espero que não Ponham ali Mais um entrave À fluidez de trânsito Porque isso Porque isso não vai Aumentar muito mais Os níveis De poluição Daquela zona Marcos Olá Viva também Olá Olá Rui Boa noite Boa noite também Para o tema escolhido Boa noite aos nossos ouvintes Boa noite ao João Alcaide Ao João Nogueira E ao António E o tema que eu ia trazer Era exatamente o tema Também que Que trouxe O João Alcaide Relativamente À A eutanásia Até porque Como é sabido O PCP tem uma Uma posição Contrária À da restante esquerda Parlamentar E tem-se vindo a manifestar Já desde 2018 Contra 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 a eutanásia Não é? Para assim dizer Ou contra A morte Medicamente assistida Ou suicida assistido Conforme Conforme Cada um dos lados Queira Queira chamar A verdade É que Para Para o PCP Os direitos fundamentais Não se referendam E Aliás Esta Esta frase Que foi dita ontem Pelo nosso deputado António Filipe No hemiciclo Foi uma frase Que foi muito utilizada Pela Pela igreja Nos últimos anos Sempre que se falou De Referendos Acerca Acerca Da eutanásia Eu compreendo O porquê Da igreja Ter mudado Subitamente A sua Posição Ou seja Eles continuam Obviamente A ser a favor Contra a eutanásia Não é? E a favor da vida Mas viram No referendo A única A única saída Tendo em conta Ou seja Tendo em conta Aquilo que é expectável No próximo dia 20 Até pela correlação De forças Que neste momento Existe Existe No orçamento Do Parlamento No orçamento Não, no Parlamento Aquilo que o João Estava a dizer Há bocado Que não entendia muito bem Porque foi discutido Há cerca de dois anos Parece que ficou dois anos Em Banho-Maria Não Ele ficou dois anos Em Banho-Maria Até existir uma nova oportunidade Não é? Com nova Correlação de forças Que permitisse A aprovação Da Desta Da eutanásia Parece-me Demasiadamente Oportunista Até porque creio Que apenas o Bloco de Esquerda Tinha isso No seu Desculpa Mas eu acho Que o problema É mesmo esse Ter ficado À espera Oportunisticamente Do momento Para fazer a provada No Parlamento Mas reparem Quando eu Quando eu acho Que era possível Fazer uma reflexão Mais alargada Mas reparem Nós estamos A falar Que Opa Efetivamente A verdade é essa O Bloco de Esquerda Foi o único que tinha No seu programa A questão da eutanásia Os outros partidos E os grandes partidos Que neste momento Vão dar O seu O seu sim À eutanásia Não colocaram Essa questão Nos seus programas Eleitorais E as pessoas Podem se sentir Bastante Fraudadas Principalmente Com a confiança Mas por exemplo Relativamente A confiança Estava Relativamente Ao estádio Eles já Vão querem Referendar Porque não Estava Efetivamente No Programa Agora De qualquer maneira A posição Do PC Como eu disse Que nós Nem sequer Relativamente Ao referendo Somos favoráveis Porque Consideramos O direito À vida Ser um direito Fundamental E Esta discussão Nós nem podemos Acho eu Que nesta discussão Que vai acontecer No dia 20 Nós nem podemos Falar de uma Uma discussão De dignidade De dignidade humana Também estamos A falar Da própria Dignidade Do Estado Se nós Analisarmos Aqui no nosso Não é só No nosso Conselho É no nosso Distrito No distrito De Braga Temos unicamente Uma unidade De cuidados Relativos Que é Que todos nós Visitamos Ali em Montariol E que tem Apenas Oito camas Nós estamos A ver Que não temos Efetivamente Um grande Cuidado Com aquelas Com aquelas Pessoas Que estão Numa A fazer A transição Para Para a morte Isso deixa-me dizer Concordo Plenamente Contigo Que não se tem Dado uma Atenção Devida A rede Cuidados Paliativos Não É Porque Eu acho Que sem Prejuízo Daquela Que possa ser Uma aprovação Da eutanas Acho que é fundamental Apostar na rede Cuidados Paliativos Eu sei que Acaba por ser A grande A grande Nós temos Mas por isso É que eu distingo É assim Eu Nesta questão Sendo questões Muitas delas Do foro Muito pessoal E da Cosmologia Da forma como nós Entendemos A própria vida Eu respeito Todas as opiniões Espero que Respeitem também As minhas opiniões Embora sendo Neste caso Diferentes Da maioria Do painel Que temos aqui Que hoje temos aqui Porque se o João Modeiro estivesse aqui Seria Seria também Um Um defensor Do não A eutanásia Não sei a opinião Do João É verdade O João ainda não se manifestou Mas efetivamente O grande problema É que Nos países Em que Esta situação É que A eutanásia É permitida E lembro-me aqui Dos Países Baixos E da E da própria Suíça A Suíça não existe Sim Mas principalmente Nos Países Baixos Nós Aquilo que nós vemos Neste momento É que a eutanásia É por exemplo A quarta causa De morte No País E que morrem-se Cerca de Quatro pessoas Por dia Em que é praticada A eutanásia E muitas vezes Em situações Em que as pessoas Estão Imaginemos no início De uma doença oncológica Já aconteceram casos desses E por isso Deixa-nos muitas Muitas dúvidas Esta 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 aprovação Que em princípio Irá existir Desse ponto de vista Até se eu contar Aquela medida Que é falada Na Holanda Agora do comprimido Sim Pode vir a ser comercializado Para Isto parece-me Parece-me Se vamos discutir isto Discutimos o assunto E não contamos Histórias Da cada um Oh António Isto é uma realidade Eu lembro que isto É um tema livre Eu lembro Eu lembro que isto é um tema Não esqueça que eu sou a favor Mas dada Dada a abrangência Dada a atualidade Não tenho nenhum Mas esqueça que eu sou a favor A estender a discussão A questão da eutanásia Eu não Porque eu não vim preparado Para isso Eu lembro Vocês falam de eutanásia Eu falo do que eu vim Estou sempre preparado Para morrer Para terminar então Marcos Deixa terminar o Marcos Conte então Pronto Só para dizer então Que Essas experiências Para nós Tenham demonstrado Que a eutanásia Não é Não é um processo Que possamos considerar Evolutivo da sociedade Ou progressista da sociedade Mas antes Uma regressão Do ponto de vista Do ponto de vista Evolutivo Não só Enquanto sociedade Mas também até Do ponto de vista biológico Muito bem Vamos então Para o tema central Vamos achar De eutanásia Para outro Para outro momento Até porque Essa é uma matéria Indiscutida No Parlamento João Alcaide A Câmara de Drag Aprovou Nesta última reunião Um empréstimo De 12 milhões De euros Falou-se muito Da questão Do estrangulamento Financeiro Da autarquia Que tem que recorrer A este empréstimo Para avançar Com obras Nas áreas rodoviárias Nas escolas Na educação E também Nas escolas Das carvalheiras A Câmara de Drag Está de boa saúde Financeira ou não? Eu julgo que Desta proposta Que foi submetida A apreciação Do Executivo Municipal Na passada Segunda-feira Que ela até Nos poderia levar A um debate Mais Alargado E que já tem sido Colocado Algumas vezes Em praça pública E até Pelo próprio Presidente Da Câmara Municipal De Braga Que é A questão Da capacidade Das autarquias Poderem Fazer Com recursos Financeiros Próprios Investimentos Significativos Porque aquilo Que se tem Verificado De uma forma Mais particular Ao longo dos últimos Anos É que A maior parte Dos investimentos Públicos Que vão sendo Realizados Pelas Câmaras Municipais São feitos Com recurso A fundos Comunitários E quando Os fundos Comunitários Não existem Esses investimentos São de Muito menor Munda E portanto Até podíamos Partir para Uma reflexão Mais ampla Sobre este assunto Mas a proposta E aqui em concreto A proposta Que foi A reunião De Câmara Na passada Segunda-feira Em primeiro lugar E eu até aconselho A consultar Os documentos Que instruem A proposta É em primeiro lugar Uma proposta Que Do ponto de vista Legal E do ponto de vista Daquele que é O regime financeiro Das autarquias Locais Tem de observar De uma forma Plena De uma forma Estreta Uma série De critérios Económico Financeiros Isto por Por um lado E por outro lado É também Uma proposta Que ela própria Enuncia Que Não tendo O programa de apoio Portugal 2020 Uma estratégia De atuação Para estes Projetos Infraestruturais Como os que estão aqui Na proposta Seja para a educação Seja para Os transportes Seja para O ordenamento Do território Ou para a cultura Que a Câmara De alguma forma Tem de recorrer A outras Fontes De financiamento E a verdade E a verdade É que A partir do momento Que tem de recorrer A outras fontes De financiamento Porque não há Desde logo Fundos Europeus Disponíveis A verdade É que O quadro Económico Financeiro Da Câmara Municipal De Braga É conhecido E portanto Há uma série De Heranças Do passado Que são pesadas Basta recordar O estádio Municipal De Braga Que onera 7 milhões e meio Daquele que é O orçamento Anual Ou da parceria Público-privada Da CEGEB Que onera 6 milhões e meio Também do orçamento E portanto Só entre estes dois Há aproximadamente 15 milhões de euros Estão desde logo Desde logo Onerados Aproximadamente Onerados E João Assim dificulta Onerados E portanto Oneram Desde logo A capacidade De investimento Mas Eu acho que é Fundamental Olhar Para aqueles Que são Os investimentos Estão aqui Discriminados E que estão E que acompanham A proposta Estamos a falar De investimentos No domínio Da educação Como por exemplo Na escola de Nogueira Da Quinta da Veiga De São Pedro Figueiredo Padim da Graça Estamos a falar Estamos a falar Também Ao nível Dos transportes Da requalificação Do túnel Da Avenida António Macedo Avenida da Liberdade Da variante Do Fogo Da rua de São Vítor E da rua Dom Pedro V Da avenida Padre Júlio Fragata Da variante De Real Estamos a falar Ao nível Do ordenamento Do território De uma intervenção Do nó de enfias Ou da cultura Naquela que é O investimento Na ínsula Ou daquele que é O investimento Na ínsula Das carvalheiras E são Parece-me Projetos Absolutamente Fundamentais Para o Conselho E para as pessoas Estamos a falar De um empréstimo Que é no montante De 12 milhões De euros E há também Na proposta Que é submetida À reunião De Câmara Até Uma discriminação De uma série De empréstimos Ao longo dos anos E este Não é até Dos empréstimos De valor Mais Mais avoltado Há outros Há outros Que até foram De um montante Mais significativo Como alguns Até para Para o estádio Ao nível Até também Daquele que é O prazo Do Do empréstimo Este é Um empréstimo Para Salvo erro Eu acho Que são Doze anos Acho que é Doze anos Exatamente E há aqui Uma série De empréstimos Que até chegaram A andar Na ordem Dos 20 anos E do ponto de vista Quer do capital Contratado Quer do prazo Contratado Fica abaixo Daquilo que Tenha acontecido E estamos a falar De projetos Que são essenciais Para a cidade Quando ainda Para mais Por exemplo Ao nível Das vias Foi identificado Que havia vias Que já não eram Conservadas E mantidas Ou que não Que não tinham Operações De conservação E manutenção Há cerca De 15 anos E portanto Isto é Isto é Mesmo Muito Parece-me Que são Projetos Importantíssimos E acho Que se justifica Este empréstimo António Lima É assim Eu não sei Quando é Que esta telenovela Vai acabar Ou seja A telenovela Dos esqueletos E do estádio Vai durar Não sei quando Ou seja Vai justificar tudo 5 milhões 8 milhões 12 milhões Vai justificar tudo Por aqui fora Ou seja Não se percebe Aliás Aliás O João indicou Aqui Uma série De Enfim De destinos Que podem ser dados Estes 12 milhões Escolas Curiosamente A imprensa Não diz nada O Bloco Ainda não recebeu Nenhuma documentação Sobre esta matéria Porque isto foi A reunião de Câmara Mas é pública A documentação António Lima Sim Não digo que não seja pública Mas não Ela vai à Assembleia Municipal Mas ainda não veio Ou seja Mas já foi à reunião de Câmara E é pública Ainda não foi distribuída Agora O que eu acho É assim Os 12 milhões de euros É evidente que a Câmara Vai Digamos Contrair Um empréstimo Porque o pode contrair E tudo bem O destino que lhe vai dar Se vai ser esse Ou se vai ser este Por acaso A notícia até só referia 6 milhões Para a recuperação De vias municipais E 1,3 milhões Para a Ínsula das Carvalheiras Aquilo que me aflige a mim É aquilo que aflige O cidadão comum Ou seja Não há dinheiro para nada A cidade Não se vê Que a Câmara Gaste Um cêntimo A pregar um prego Ou seja A única coisa Aliás Está tudo completamente O João Ao bocado falava Na questão de envias Ou seja Uma viagem Que se fazia Em 5 minutos Demorou 40 minutos Porque Um acontecimento Daqueles Paralisou 15 anos Que não se faz Conservação das vias Paralisou Paralisou Grande parte da cidade Paralisou Ou seja Não se andava Nem para a frente Nem para trás Ou seja Não há de facto Investimento Vê-se de facto Empréstimos Pedir dinheiro E gastar dinheiro Mas não se vê nada Tirando Enfim Aquelas obras De referência Que já sabemos Uma que já foi feita Pelos vistos Também teve Uma derrapagem Que foi o fórum E agora O mercado municipal Que também Está a derrapar Ou seja Por outro lado As notícias Bombásticas De que Braga É a melhor cidade A maior economia Não sei Saem todos os dias E em todos os jornais Ou seja Não bate a cara Com a careta Ou seja Tudo Tudo é positivo A economia cresce Os contratos Ou os pedidos De licenciamento Para imóveis E não sei o que Disparam 500% Tudo cresce Mas por os vistos Nada disso dá rendimento Nada disso dá É um com um empréstimo Eleitoralista A pensar em 2021 Como foi dito Ou seja Ele pelo menos Vai até lá Ou seja Provavelmente É para começar A gastar em 2021 Porque eventualmente Nada disto Vai ser lançado Este ano Ou seja Mas há dias Ouvimos Noticiar na rádio E nos jornais Que o Braga Vendeu um jogador Por não sei quantos Milhões de euros Tudo normal É o que vemos Todos os dias Desde a treta Nos clubes grandes Que vendem Por milhões de euros A verdade É que Foram dados Não sei quantos Milhares De metros quadrados De terreno De mão beijada Ao Braga Não terá sido ao clube Mas enfim A Assade Agora O João Alcate Fala aqui Na No pagamento do estádio Mas que diabo O que é ser O pagamento do estádio Quem o usa Tem que pagar Então estes milhões Vão para quem? Vão para onde? Para pagar Tem que ser Não é? Eu se quiser ir Ver um jogo Tenho que pagar Se eu quiser ir ver Um espetáculo Teatro de Fírculo Eu tenho que pagar Ou seja Não faz sentido Há coisas Que são assim Pega lá Cento e tal Milhões de euros E é tudo teu E pega lá Mais uma piscina E mais não sei quantos Mil metros quadrados De terreno Que aquilo foi avaliado A Lagarder Porque valia muito mais Do que aquilo Que a Câmara Diz no No contrato Que valia E depois estão aqui Doze milhões Doze milhões Que se vai pedir Os munícipes É que vão pagar Não é? E andamos sempre nisto Ou seja Não É isto A questão A questão é esta A nossa questão É esta Os doze milhões A autarquia Tem capacidade Para se endividar Portanto Ainda preenche Portanto Os requisitos Que a lei permite Tudo bem Não há nada O pôr Agora Não podemos andar Nisto Quer dizer A gente tem que ver Para onde é que vai O nosso dinheiro Porque isto é O nosso dinheiro E aquilo de que se queixam Que é verdade Ou seja O estádio Ficou lá E nós estamos A pagá-lo ainda Não é? E não recebemos nada Os senhorios Aumentam as rendas Mas a autarquia É um senhorio Que não aumenta a renda Se que for dizer Até diminui Até dá um bónus Isto é que não faz sentido Jorgoeira Também a opinião Sobre este empréstimo É incrível Como é que o PSD Ao fim de sete anos Ainda continua A desculpar-se Com o passado Quer dizer Isto é Efetivamente Uma coisa Que ninguém percebe Quer dizer E agora até acrescentam Vias que não eram Conservadas há 15 anos Quer dizer Possivelmente o PSD Está a dizer Que há vias Que não conservadas Mesmo antes Serem efetuadas Possivelmente Quer dizer É uma desculpa Que já não colhe E que realmente É uma desculpa Que cada vez Faz menos sentido É que alguém Ao fim de seis anos Que não fez um milímetro De vias Que não limpou Rigorosamente nada Que tem buracos Em contínuo Que são perfeitas crateras Mas Depois de receberem De IUC Que tem Uma finalidade Que serve Para fazer A conservação Das vias Nos últimos seis anos Esta Câmara Recebeu à volta De 20 milhões De euros Não gastaram Um tostão Na conservação Das vias E portanto Este empréstimo É um empréstimo Que eu digo aqui É um empréstimo Para as próximas Campanha eleitoral E não tínhamos Dúvidas Nenhuma Porque se queriam Fazer a conservação Das vias Que referiram E de outras tantas Que falta fazer Tinham começado Há quatro anos Tinham feito O empréstimo Há quatro anos Tinham adiantado Os projetos Portanto Está tudo feito Para que o grosso Da obra Entre Empante No próximo ano De 2021 E porquê? É que nós estamos A ano e meio Das eleições Caso as pessoas Não se tenham Apercebido Estamos A ano e meio Das eleições E portanto Este é nitidamente Um empréstimo Para Satisfazer eleições Mas É um empréstimo Que tem contornos Que me levam A dizer aquilo Que eu disse É que O empréstimo É por 12 anos Mas só quanto A partir daqui A dois Ou seja Só daqui A dois anos Ou seja No próximo Mandato É que se vai Começar a pagar Este empréstimo Que juntar Aos outros Empréstimos Que estão feitos De curto prazo Que são de Trinta e tal O endividamento São de Quase 40 milhões De euros Vê-se a Câmara Ainda tem que A capacidade Vamos ter Um empréstimo Já Empréstimos Feitos por este Executivo De largas Dezenas de milhões De euros Atenção E portanto É preciso Que se saiba Que este empréstimo O fim A que se destina Até será bom Eu já vou dizer Onde é que eu Sou crítico Já poderia ter sido feito Se as vias Não são conservadas Há 15 anos Como diz João Alcaide Tinham começado A conservar Há 6 E faziam este Empréstimo Há 6 E continuava Até porque a Câmara Tem capacidade De endividamento E até podiam Negociar Um período De carência Maior Mas não Fazem agora O empréstimo Vão fazer Os floreados No próximo ano E a seguir Quem vier Que pague Portanto É esta a postura De irresponsabilidade Que não me engana A mim E não me engana A muitos bracarenses Quanto às obras Que vão fazer São necessárias Já deviam estar feitas E há outras Que também fazem falta E que saltam De ano a ano De promessa em promessa E que as pessoas Se apercebem A maior parte delas Nem sequer consta aqui E eu pergunto Para onde é que vão Os 5 milhões de euros Que a Câmara Vai este ano Arrecadar com o IUC Cobrado aos automobilistas E sobre a questão Da educação Este objetivo De requalificação De algumas escolas Que é um bom princípio Deita por baixo Uma carta educativa Que eu tive oportunidade De criticar aqui Que foi um documento Mal elaborado Sem propostas concretas E portanto Se forem comparar As obras Que aqui estão Propostas E comparar-as Com a carta educativa Vão verificar Aquilo que eu digo É um atestado À carta educativa Que De um documento Que não serveu Para rigorosamente nada E por exemplo Vamos exigir Aqui a uma escola Vão aumentar Vão fazer a requalificação Da escola De este São Pedro Muito bem Mas será que Esta requalificação Que vai aumentar Esta escola Quando o número De alunos Daquela área Está de crescer Não será para Fechar a escola De este São Mamed Temos que perceber Onde é que Esta proposta Casa Como a proposta Da carta educativa E portanto Nós temos que perceber Que isto Que isto Tem que ser Muito bem Aprofundado E Numa ligeira Análise Percebemos Desde logo Que isto é Um empréstimo Eleitoralista Que ninguém Tenha dúvida Rigorosamente nenhuma E falando Em cima das Carvalheiras É evidente Que este projeto Que tem passado De ano Para ano E que Eu não sei Se existe já Um projeto Propriamente dito A verdade É que É mais uma Um show off Vamos assim dizer Que se quer fazer Com isto E agora eu pergunto Onde é que estão As bandeiras As bandeiras Que Que foram Apregoadas E destaco Aquela das sete fontes Vejam bem A apresentação Pública Que houve O que é que foi Discutido Em termos De sete fontes Cada um Que veja O que é que foi Lá discutido E portanto O que eu Me apraz dizer É que efetivamente Esta Câmara Contrai Estes empréstimos O A bocado João Alcaide Referiu-se Àquilo que é O Estado Está praticamente pago Está praticamente pago A questão das parcerias Eu pergunto Se não fossem feitas As parcerias Havia 30 freguesias Que não tinham Campos relevados Sintéticos Havia A Junta de Freguesias De São Vicente Que não tinha A sua sede E o seu centro cívico Houve muitas obras Que foram feitas Que se não fossem feitas Naturalmente Não havia Que as pagar É verdade Não é Mas também As freguesias Não tinham Os equipamentos Desportivos De qualidade Que têm E isso é bom A Câmara Tem que gastar Em prol Daquilo que é O interesse Dos seus fregueses Por exemplo Falou o João Alcaide Para terminar Na questão De que a Câmara Faz este empréstimo Para poder Fazer por si só Obras Sem recorrer A fundos comunitários Atenção Os fundos comunitários Aumentaram O ano passado Mais 25% Daquilo que estava Programado E vai haver Nova reprogramação E mais No passado O engenheiro Mesquita Machado Fez muita obra Sem recursos A fundos comunitários E tinha que pagar As obras do estádio E tinha que pagar Outras obras Agora Há opções Uns optam A construção De infraestruturas E a qualificação De espaço urbano E outros apostam Opa Enfim Mais na parte Lúdica Na parte festiva São opções Mas cada um Tira as suas Ilações Mas a verdade É que aliado Àquilo que é As causas De este empréstimo Com aquilo Que eu relatei No início Sobre aquilo Que Em como está A mobilidade Em Braga E o ambiente Realmente Cada um Tira as suas Ilações Muito bem Marcos Também a opinião Como já as pessoas Bez a pela CDU Mas de qualquer maneira Sim Nós Relativamente a esta proposta Na reunião Da Vereação O nosso vereador Aliás Como os vereadores Do PS Abstiveram-se Normalmente São considerados Como atos De gestão Não é E E efetivamente São uma Prerrogativa Para não dizer Que estamos A condicionar A atividade Do município Efetivamente E até porque Estes investimentos Nestas 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 Infraestruturas Do nosso ponto de vista São justificados Já poderiam estar feitas Já poderiam Estar feitas Porque quando se queixam Que o recurso Aos Fundos comunitários Não Ou seja Não havia lugar Ao recurso A fundos comunitários Para estas Para isto não pode haver É sim Eu lembro que se calhar Para a Escola das Carvalheiras Agora não É sim Para as escolas também Estarão Na valorização De património arqueológico Com a criação De centros Exempestativos E certamente Não estou tão por dentro Relativamente às escolas E relativamente Às vias Rodoviárias Mas certamente Que também Nos últimos quadros Comunitários E enquanto Este executivo Esteve em funções Certamente Também existiram Simplesmente Eu não considero Como já disse aqui Que o doutor Ricardo Rio Esteja a fazer Uma boa gestão Dos fundos da Câmara Efetivamente Em sete anos Da sua gestão Não se consegue Compreender Em primeiro lugar Que as amortizações Que face aos empréstimos Que tem Que está aqui Nos documentos Que foram divulgados São as amortizações Que estavam combinadas Não é? Ou seja Ele pagou E vem na comunicação Social Dizer Paguei 15 milhões Creio que foi esse o valor Ou 35 milhões Desde que entrei a força Pagou Porque teve que pagar Porque é isso que está No contrato Assinado pelos anteriores Como estará No contrato De quando A CDU Ganhar as próximas eleições Em 2021 O pagamento Das faturas E dos esqueletos Que Que o doutor Ricardo Rio Nos vai deixar Por isso Nós continuamos Continuamos a assumir Que Este Este tipo De 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 floreados Com que O doutor Ricardo Rio Vai inundando As páginas Dos jornais Tenham objetivos Claramente Eleitoralistas Grande parte Destas obras Vai começar Para o ano Efetivamente Nenhuma delas Irá Começar Ou se começar Será mesmo No final do ano Nenhuma delas Vai terminar Antes das eleições E Começa a ser Muito preocupante Todas estas Derrapagens Que o António Lima Está a falar Porque se nós Isto são os custos Projetados Se derraparem Tanto Como derrapou O fórum O antigo PEV E como está a derrapar Como derraparam as piscinas As piscinas derraparam pouco Mas ainda derraparam também Mas como derrapa também O mercado Ainda por cima Com um adicional É que não é só Derrapagem financeira É também A derrapagem Em termos Em termos de tempo Que tem também Os custos De instalação Nas barracas E não Não Das barracas Das barracas Para substituir O mercado Nós vemos Que rapidamente Estes 12 milhões Este empréstimo De 12 milhões Vai se tornar No futuro Com mais um empréstimo De curto prazo Para suprir E para pagar Os funcionários E para pagar Os funcionários Que é outra coisa Efetivamente Que é outra coisa Que ainda não Estão contabilizados Os custos Ou pelo menos Não foram Passados E se calhar Nem vão ser Passados A não ser Que sejam pedidos E têm que ser divulgados Ainda não foram passados Esses custos Para a praça Pública Para conhecermos Ainda melhor As capacidades De gestão De Ricardo Rio Que pronto Por uma Por uma Birra Em 2013 Se calhar Condena Alguns milhões Ou se calhar Sim Alguns milhões Não serão 2, 3 milhões Condena O município A mais um Empréstimo Muito bem Vamos para a Ronda final Vai dar 2 minutos e meio 3 minutos a cada um João Alcaide Eleitoralismo Com este Empréstimo Com a praça E era mesmo E era mesmo por aí Que eu ia começar Porque por um lado A questão do Eleitoralismo Traduz-se numa coisa Muito simples Que é Se não se faz Critica-se Se se faz A eleitoralista E portanto era bom Que se encontrasse aqui Um meio termo Faz antes Não faz o último ano Para que a oposição Para que a oposição Fosse minimamente Coerente Com aquilo que Procura ir dizendo E por outro lado Eu julgo que O eleitoralismo E o conceito Eleitoralismo Em Portugal E até em Braga Foi ao longo Dos tempos Tendo uma Certa dose De responsabilidade Associada À noção De eleitoralismo E eu creio Que eleitoralismo E acredito que tape Eu creio Que eleitoralismo Foi por exemplo Aquilo que aconteceu Em 2009 Em que se cria Uma Pertensa Parceria Pública Ou privada Até para De alguma forma Contornar Entre aspas Aqueles que eram Os limites De endividamento E distribuir De uma forma Até pouco Criteriosa Campos sintéticos Por todo O território Que oneram Atualmente A Câmara Em 6 milhões De euros E meio Por ano E o João Dizia Porque vieram Resolver Alguns problemas Em alguns Sítios Sim Mas eu recordo Que o presidente Da Junta De Espinho O presidente Da Junta De Espinho Ao abrigo Desta parceria Pública O público Ao privado E isso sim E isso sim É eleitoralismo Associado A uma forte dose De irresponsabilidade Dizer também Que no que diz respeito Às vias Foi feito um levantamento De todas as vias Do Conselho E efetivamente Descou-se à conclusão Que algumas delas Não eram intervencionadas Do ponto de vista Da sua conservação Há 15 anos E até lhe digo João Que esta Câmara Municipal Junto com a Infraestrutura De Portugal Tem celebrado Alguns acordos De mutação Dominial Para transferir Para transferir Para transferir Para a Câmara Municipal A competência Sobre algumas vias Para esta Câmara Municipal Fazer a manutenção Que a Infraestrutura De Portugal E o Governo De João Nogueira Não fazem A questão Da Carta Educativa Dizer que A Carta Educativa É um documento Que se pretende Que seja estável Ao longo do tempo E portanto Tem que ter a amplitude Necessária Para ser coerente Ao longo do tempo O mercado A questão da derrapagem Também foi explicado Pelo Presidente Da Câmara Na reunião De Câmara Dizendo que eram Condicionantes técnicas Que estavam dentro Daquilo que era Daquilo que é Balizado pela lei E no que diz respeito Ao mercado municipal Previsório Foi uma opção Do Executivo Que toda a gente Criticava Mas que hoje Da parte daqueles Que são os principais Interessados De quem exerce A sua atividade Tem merecido Muito pouco A contestação E para terminar Mesmo relativamente A questão Deste empréstimo Dizer que No final de 2019 A dívida total Da Câmara Era de 46 milhões E à frente Do Executivo Ricardo Rio Já bateu Diretamente A dívida Cerca de 45 milhões De euros Não invento Não bateu nada Está programado E portanto Quanto mais Não fosse Quanto mais Não fosse Acho que por aqui Fica bem expresso A capacidade de gestão De Ricardo Rio Que vai juntar aqui Uma série de Interessões Que são fundamentais Para Braga Se não pagasse Cava com as contas Penhoradas Como já ficou É assim A capacidade de gestão Só se vê Se a cidade funcionar Se não funciona Não há boa gestão E a verdade é que Não funciona Não funciona Ou seja Os milhões Enfim Vão desaparecendo De alguma forma E A cidade permanece Portanto Buraco em cima De buraco Desorientação Em cima De desorientação Programa Atrás de programa Eventualmente Muitos destes milhões Até acredito Que paguem Programas Mas fazer programas Não chega Ou seja As pessoas Querem soluções Imediatas Para o seu dia a dia Para a sua vida E isso é que não se vê Ou seja Não Não há obra Ou seja As pessoas percebem Perfeitamente Que passam Numa determinada rua Seja ela qual for Está tudo esburacado E não vê ninguém A remendar Que é uma situação Normal Esburacar é normal Vem o inverno Vem não sei o que Esburacar é normal Mas reparar Também é normal E não se vê Ninguém a reparar E depois isto Isto choca E eu volto a repetir Porque é assim Não é que eu queira Estar a repetir isto Mas é assim Quando eu vejo João Alqueda A falar sempre No antigamento No passado Não é Não pode ser Quer dizer A gente não vai andar A falar no passado No passado E no governo central Ou seja Alguém tem que pagar As favas Por incapacidade Para não usar Uma palavra mais dura Da autarquia Ou seja A autarquia tem que Fazer o seu trabalho Com os meios que tem E com os meios que conseguir O João Nogueira Já O João Nogueira Já Referiu há bocado Portanto O que a Câmara Arrecada Pelos vistos Cinco milhões de euros Em termos de UQ Ou seja Estas verbas Tem que ter Tem que ter De facto Um destino E o destino Tem que ser O dia-a-dia Dos munícipes Até porque Aquelas Aquelas Porque o eleitoralismo Não é só nos milhões É nos milhões E é nos anúncios Ou seja As empresas municipais Estão melhor que nunca Até dão lucro E por aí fora Está tudo melhor Está tudo melhor Mas O município Olha E não vê nada melhor À sua volta Não há melhorias Ou seja Os transportes Estão como estão As ruas Estão como estão A cidade Não funciona Claro Que agora Daqui por uns meses Vem o verão E vem os turistas E fica tudo bem Outra vez A cidade é para todo ano E tem que viver Todo ano Professor Logueira Então foi assim Em 2013 Quando Este executivo PSSS Tomou conta Do Conselho de Braga Reparou Que há nove anos Porque Estão lá há sete Há oito anos As vias não eram conservadas E também reparou Que as festas Não eram em quantidade Suficiente Para o povo bracarense E vai daí Esqueceram-se De conservar as vias Mas Foram logo Fazer as festas Todas necessárias Porque havia realmente Um grande déficit De festas Prontos O que quer dizer Que são opções Naturalmente Que se respeita Portanto Esqueceram-se Das vias Que não eram conservadas Há oito anos Mas Pegaram nas festas Que Cuja quantidade Não chegava Para aquilo Que era uma expectativa Dos bracarenses Prontos Realmente Fizeram as suas opções Ora vá lá A ver Se nos entendemos Nisto As pessoas Quando assumem Uma responsabilidade E ele sabia Que responsabilidade Assumeu É para assumir Como deve ser Reparem Este Empréstimo É Eleitoralista A 200% Porque até o período De carência É um empréstimo Só é pago A partir Do próximo Mandato E ninguém Pode garantir Que no próximo Mandato Esteja cá E que ganhe A B ou C E portanto Ao fazer isto É nitidamente Eu agora Faço a obra toda Para dizer que faço Já podia ter feito Há quatro Há dois Ou há seis anos E portanto Vou fazer lá agora E depois quem vier a seguir Que pague E com um bocado De sorte Se o PSC Voltar a ganhar Com espero Que não ganhe Vai dizer Que a culpa Foi dos socialistas Que não faziam Conservação Das vias Há 20 anos Opa Eu acho Que vocês Deviam culpar Eram os romanos Que não faziam Conservação Das vias Há dois mil anos Atrás E também Responsabilizar O Santos da Cunha Responsabilizar Toda a gente Que fez antes Porque uma coisa É certa Sabes Tu não te lembras Da cidade Em 74 Mas eu lembro-me E o Lima também Se lembra E nós sabemos Como é que era Esta cidade Que não tinha Habitação para as pessoas Não tinha Infraestruturas básicas Não tinha Vias de comunicação Não tinha Transportes públicos E tudo isso Foi feito E nunca Responsabilizámos Ninguém Por aquilo Que não aconteceu Estávamos num período De responsabilização Não somos como as crianças Que se desculpam Como está para trás Não foi eu Foi aquele menino Desculpem lá Cresçam E assumam As vossas responsabilidades Porque estão nisto A aceitar-nos E aliás A nível nacional Há dirigentes Nacionais E até falo Do teu amigo O Bruxo de Fafa O Marques Pentes Que diz Que o governo Este governo Que está lá Há cinco anos Não tem desculpa Para algumas coisas Que já deviam estar feitas Nomeadamente A reposição Daquilo que é Os serviços públicos Porque já estão A governar Há cinco anos E vocês estão Há sete E continuam A queixar-se Dos anteriores Muito bem Marcos Couto Também para terminar Três minutos Sim Não É para Só para frisar Aqui uma coisa Que me esqueci Na minha Anteira intervenção Que é relativamente Também E aqui novamente A inépcia Deste Executivo Que É o facto De não ter Recorrido Para estes equipamentos E que cabiam Também E nem E nem sequer Depois eram Contabilizados Para a dívida Do município Ou pelo menos Para o nível Do endividamento Que era o recurso Ao bem Com taxas de juros Muito mais Muito mais Atrativas Do que agora Aquelas que estão Para este Para este empréstimo De De 12 milhões Sim Tudo bem Esses condicionalismos Existem Mas podiam Agora O que é facto É que Dentro Parece-me Que passado Sete anos Este executivo Ainda não sabe Muito bem O que é que é gerir Uma câmara É a falta De recurso Ao funcionamento Comunitário Ou seja Até esta data Até 2020 Praticamente Foi tudo Só se fazia Se houvesse Investimento comunitário Se houvesse Investimento comunitário Não se fazia Agora 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 Não Eu chamo isso Uma inépcia De gestão Por isso é que Comecei a minha intervenção Para dizer que Dá uma reflexão Ainda mais Alargada Se nós só vamos Se nós só vamos Investir Com fundos comunitários Então para isso Qualquer pessoa Lá está Mas é a realidade Do país Não é preciso Porque é o seguinte É com dinheiro Que não custa Não é? Porque esse dinheiro Não custa Agora Se nós Se nós queremos Se nós queremos Ser políticos E E Presidentes de câmara E governantes Responsáveis Um minuto Temos que fazer Os investimentos Que são necessários Para as populações No tempo Em que eles São necessários Essas Para evitar o caos Para evitar o caos Como temos agora Por exemplo Nós agora Estamos a investir Nestas 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 vias Que efetivamente São vias Que precisam De requalificação E também Aqui pelos valores Envolvidos A única coisa Que eu vejo Deverá ser A repavimentação Das vias Os valores Também não são Assim tão grandes Que permitam Grandes 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 obras Até pela extensão Não acredito Que por exemplo A variante De fojo Estão 200 mil euros Aqui previstos 250 mil euros Aqui previstos Pouco mais dado Do que essa repavimentação Não é? Uma camadazinha De alcatrão Por isso Sobre como aquela rua Famosa Que ele falou aqui A rua Jaime Souto Maior Estamos a falar De uma obra De 50 mil euros Mas aqui Exatamente São 50 mil euros E eu que dava Para fazer 200 obras Dessas Tudo isto Já deveria estar feito Há muito mais tempo Porque já Têm problemas Que já vêm Muitos deles Há muito mais Tempo que de 2013 E pronto Estamos ao fim Deste debaixo Da arcada Cumprimentar Aqueles que nos acompanharam Aqueles que nos viram Aqueles que nos ouviram E agradecer Uma vez mais A presença Do João Nogueira Do António Lima Do João Alcaide E também do Marcos Couto Debaixo da Arcada O debate e opinião Que discute Braga Com os eleitos Do PSD PS CDS-PP CDU E Bloco de Esquerda A Assembleia Municipal De Braga Moderação Do jornalista Rui Alberto Sequeira Debaixo da Arcada Do Paris Sane ascimento Do PSD Camp policy Do Paris E aí E aí E aí E aí